A Polícia Civil de Arasatuba está à procura de bandidos que fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos a casas e estabelecimentos comerciais. Um dos integrantes do bando foi levado hoje à tarde para a cadeia de Penápolis. Pelo menos cinco pessoas ainda estão foragidas. Paulo Madeira, de 35 anos, é suspeito de fazer parte de uma quadrilha responsável por uma onda de crimes em Arasatuba. Ele morava nesta casa próximo ao centro da cidade e usava o local como depósito para o crime. Na residência dele foram encontrados diversos produtos de furto, dentre eles aparelhos eletrônicos, roupas, garrafas de bebida alcoólica, além de uma arma de fogo, munições e diversos produtos de origem ilícita. O suspeito foi localizado na casa de um tio. Na residência foram encontrados produtos ilegais e por isso o dono do imóvel também chegou a ser preso. Mas pagou fiança e foi liberado. Segundo a Polícia Militar, Paulo, mais conhecido como Paulinho Febem, nunca agia sozinho nos furtos que praticava em Arasatuba. Com ele sempre havia outras pessoas, todos suspeitos de uma quadrilha especializada. Esse Paulo César, vulgo Paulinho Febem, ele já está sendo investigado pela Digo há um tempo. Tanto é que nós já aprendemos várias vezes por roubo, inclusive, roubo em residência. Ele foi condenado a uma pena de 16 anos de prisão, foi preso, cumpriu o pé e está na rua. Também foi pego objetos para abrir tudo de cofre, você entendeu? E a gente tem certeza que vamos esclarecer vários furtos que é a prisão do Paulinho e que é a prisão desses objetos. No total, a polícia acredita que tenham sido mais de 10 furtos em Arasatuba. O mais recente deles foi nesta semana, em uma farmácia na área central, onde mercadorias e R$ 80 mil em dinheiro foram levados. A polícia continua em busca dos outros envolvidos e o inquérito foi aberto para investigar a atuação da quadrilha e para identificar os donos de todos os objetos localizados. A gente solicita que as pessoas que teve a casa furtada e comércio furtada, que não fizeram ocorrência, que procurem o plano policial, registrem a ocorrência e procurem a DIC para verificar se os objetos delas furtados não estão aqui apreendidos. A gente solicita que as pessoas que estão aqui apreendidos.